Aqui no Instituto Fazendo Acontecer, a gente busca incentivar as crianças a desenvolverem as suas habilidades socioemocionais para que elas acreditem nos seus sonhos e consigam se sentir capazes de realizá-los. Com isso, estimulamos o protagonismo, além de ajudarmos na formação de jovens mais conscientes do seu papel no mundo. Já que em nossas oficinas, também abordamos questões relacionadas à sustentabilidade. Eu pedi ao Fábio que a EF Câmara nos apoiasse, desenvolvendo um aplicativo para ajudar nas oficinas do IFAM. Ele rapidamente falou, estou dentro, estamos juntos. A gente mal se conhecia e ele falou, vamos apoiar esse projeto, que é um projeto muito bonito, muito legal. Desde então, eu estou falando de 2019, agora 2023, todos esses anos e com pandemia no meio do caminho, a gente tem desenvolvido um aplicativo incrivelmente potente, super legal e a partir desse app o IFAM cresceu e cresceu muito. A gente hoje tem mais de 200 instituições parceiras no mundo todo, 5 países, estamos passando de 70 mil atendimentos. Quando o Dornelas me procurou e trouxe a ideia do projeto, que era atender um público completamente não assistido. E assim a gente começa a construir uma app que depois a gente percebe que ultrapassa essa dimensão. Com muito orgulho que eu conto para vocês essa história. E me agrada demais fazer parte dessa construção e poder ajudar jovens a entender de fato o que é empreendedorismo. E mais que isso, o que é empreender. O aplicativo do IFA auxilia muito o instrutor durante a oficina. É um aplicativo bem claro, ele tem as instruções ali todas certinhas. Já para criança e o adolescente, o app é muito interativo. Eu gostei muito da metodologia que foi aplicada pelos professores e aqui no Instituto IFA, que eu pensava uma coisa sobre empreendedorismo e é algo a mais, é algo além. Eu achava que empreendedorismo era só investir em algo relacionado ao dinheiro, mas eu sabia, eu entendi que eu já era um empreendedor, porque empreender é colocar alguma ideia em prática, algo que você tem em mente, você fazer aquilo. Com o aplicativo do IFA a gente conseguiu escalar muito a nossa metodologia. Em 2020 a gente foi reconhecido pelo Google como uma das três instituições que mais inovaram no mundo durante o período de pandemia. Isso só foi possível com o apoio da F-Câmara e a criação do aplicativo do IFA. A F-Câmara segue nos apoiando nas melhorias do app e em 2023 o foco vai ser desenvolver jogos das habilidades empreendedoras para que os participantes aprendam mais sobre seus poderes empreendedores jogando. F-Câmara F-Câmara F-Câmara